E agora, o que vai acontecer? O que vamos fazer? Em relação a quê? Raquel, como assim? Em relação a nós, nós dois. Bom, o... O Damien já acordou, e agora... O que vai acontecer? Eu não posso perdoá-lo. Mas não posso deixá-lo aqui. Os meus filhos precisam de mim e eu também preciso apoiá-los. E quanto a nós? Você acha que esse é o momento de falar sobre isso aqui? Raquel, eu só perguntei o que vai acontecer entre nós dois. Não quero perder você. Como está o Damien? Felizmente, conseguimos estabilizar os sinais vitais dele. Mas o estado dele foi afetado? Aconteceu alguma coisa? Isso só saberemos depois de realizar alguns exames. Quais? Que tipo de exames vocês vão fazer? Um encéfalograma e uma tomografia computadorizada. Falaram da Lola na televisão. Eu liguei para ela. Ela está muito assustada. O que disseram? Que ela tem ligações com o homem envolvido no narcotráfico. Você tem que acalmá-la. Ela está desesperada, Lina. Como podemos ajudá-la? O que pode fazer? Eu vou falar com o Antônio. A Lola corre perigo? Não. Não, não se preocupe. Não vai acontecer nada com a Lola. A única coisa que ela tem que fazer é contar o que ela sabe. Ela não vai fazer isso. Ela está com medo, Lina. Você tem que convencê-la. Talvez seja doloroso, mas é o melhor que nós podemos fazer. E você tem que falar com seu pai também. Ele tem que estar a par de tudo. É muito importante para mim. E eu sei que já perguntei isso muitas vezes, mas... Qual vai ser a evolução dele? Ou isso é a única coisa que ele vai poder fazer agora? Eu vou repetir. É preciso ter paciência e estar atentos a qualquer sinais que o organismo dele mande. Por enquanto, temos que deixá-lo tranquilo. Eu sei. Não podemos expor o Damien a situações de tensão. Não. Ninguém pode entrar aqui, exceto a senhora, os seus filhos e os familiares próximos. Entendido? É claro que entendo. Isso não vai se repetir, doutor. Confia em mim. Vamos lá. Obrigado.